Cadê o Yoshiro? Foi ele que expulsou o cara. Qual um desses sombra melhor? A alínea ou a alínea? Cara, você vai ficar sentindo que fui eu que expulsou o René? A gente já conversou sobre isso. Já? Cara, todo dia é isso, cara. Eu vou ter que ler de novo aqui.